Continua em andamento o inquérito que investiga um tiroteio no bairro Veneza 2, em Patinga. Dois indivíduos atiraram contra a casa de um policial penal que revidou os disparos, né? Um dos tiros acertaram a educadora Daniele Silveira de Almeida Rabelo, de 23 anos. Ela estava na rua a aproximadamente 50 metros de distância, né? Tudo teria começado por causa de uma retaliação, de uma briga de trânsito entre os suspeitos e parentes do policial, né? Os amigos e a família de Daniele pedem justiça. A reportagem está aqui, pode balançar. Um dia de luto para a família de Daniele de Almeida Rabelo, de 23 anos, morta durante uma troca de tiros em Ipatinga. A jovem foi sepultada na manhã desta sexta em Coronel Fabriciano. Comovidos, amigos e parentes lamentaram a morte de Daniele. Era uma menina muito querida, menina meiga, boa. Assim, a gente acompanhou essa menina, né? O crescimento dela. Então, uma menina exemplar. E ela estava na melhor fase dela, da vida. Estava feliz, sabe? Nossa, só tenho a falar bem dessa menina. A gente quer o quê? Justiça. A gente quer uma... A Belé não tinha nada a ver com a situação. Então, a gente quer esclarecimento. Por que aconteceu isso? A gente procura, sabe? A gente procura achar razões para isso tudo que aconteceu, mas a gente não chega. Então, a gente quer que seja esclarecido os fatos. E a gente espera justiça mesmo. Daniele era assistente de educação básica de uma escola municipal em Ipatinga. A diretora da escola contou que Daniele trabalhava há cinco anos na instituição de ensino. Era muito querida por todos e havia se formado recentemente em psicologia. Mas o sonho de seguir a carreira na profissão foi interrompido. A Dani estava em uma fase muito feliz da vida dela. Nós brincamos com ela antes de ontem. Falamos, Dani, nós queremos você nesse astral. Sempre, sempre, sempre. Ela acabou de concluir psicologia. Estava buscando uma aposta. O sonho dela era ser psicóloga, ter a salinha dela. Outro sonho de Daniele foi interrompido pela tragédia. Neste sábado, ela se mudaria com o namorado para um apartamento que os dois tinham alugado. Tudo estava planejado até que uma bala atingiu fatalmente a mulher. Já estava com o apartamento alugado, o sofá, os móveis. E aí, por tragédia do destino, tudo foi dizimado. E agora, ao invés de a gente estar juntando nossas coisas para mudar, a gente está levando ela para o último adeus. E é isso. Espero que o mínimo, nada vai trazê-la de volta, mas que justiça seja feita de alguma forma, porque não pode ficar por isso. O sonho de vocês dois interrompido por essa tragédia. Exatamente. Daniele foi morta durante uma troca de tiros. Ela estava sentada em um bar quando foi atingida. O tiroteio foi entre dois homens que se aproximaram de uma casa e efetuaram vários disparos. De acordo com a polícia civil, o policial penal, armado com uma pistola 9mm, revidou e efetuou três disparos contra a dupla. Para a polícia, não houve legítima defesa. A perícia constatou que o policial penal efetuou os tiros quando a dupla já estava em fuga. E foi neste momento que uma das balas atingiu Daniele, que estava a cerca de 50 metros do local. E ele começa o revid, aos disparos dos dois que estavam na motocicleta. E aí ele sai da casa e vai para o meio da rua, já com a motocicleta tentando cruzar a avenida Livramento, virar na avenida Livramento, no final da rua. E ele continua atirando. Mesmo tendo um bar com pessoas do outro lado da avenida Livramento, ele continuou atirando nesses dois que estavam na motocicleta. E aí essa moça, tem a gravação, lamentavelmente, das câmaras de segurança, ela, assustada, ela se levanta da mesa e quando ela começa a se levantar, ela já toma um tiro no direito e cai sem chance de sobrevivência, com uma grande hemorragia. O delegado, que está à frente das investigações, explicou que a motivação do crime está ligada a uma discussão entre os sobrinhos do policial penal e os suspeitos que ainda não foram presos. O inquérito deverá ser concluído em até 30 dias, com o indiciamento do policial penal pelo crime de homicídio. A Polícia Civil informou que não irá pedir a prisão preventiva do policial penal, porque ele está colaborando com as investigações. Já realizamos os exames periciais que se faziam necessários, a maioria deles já estão prontos em dois dias apenas. Já elucidamos a autoria do que aconteceu, perfeitamente, de quem fez o que e por qual motivo fez, e as circunstâncias do fato. Hoje eu estive lá no local do crime com a perícia, retornei lá, para fazer uma reprodução simulada dos fatos com a colaboração do policial penal, que foi envolvido nessa história. Ele colaborou, deu a versão dele, isso foi registrado e foi confrontado com o que havia de vestígios naquele local de crime. A polícia ainda faz rastreamento para prender quem começou o confronto. No inquérito que será enviado à justiça, a polícia vai pedir a prisão preventiva dos outros dois envolvidos. A Polícia Civil já apurou a autoria, então nós sabemos quem são esses indivíduos, já temos a qualificação completa, todos os dados dele. Foram procurados exaustivamente pela equipe, desde a data do fato, perseguição contínua, estão foragidos, não foram localizados. E a Polícia Civil está hoje representando pela decretação da prisão preventiva dos dois e a gente aguarda aí a decisão do Poder Judiciário. Que fatalidade, né gente? Mais uma vez nossos sentimentos aos familiares da Daniela e Silveira, né? E como bem disse o delegado, já que o policial penal é envolvido nessa troca de tiros, que ele está colaborando, né? A lei manda isso, né? Então ele acompanha tudo em liberdade, né? Vamos aguardar as diligências disso, muita comoção, porque a pessoa sai de casa para divertir, né? Todos nós temos direito ao lazer. Aliás, o direito ao lazer está previsto na Constituição, né? Muitas vezes o Estado brasileiro, o Estado que eu digo a nação em si, né? Não oferta tantas possibilidades de lazer para a gente. E é comum, né? Na nossa região aqui, as pessoas irem aos barzinhos, interagir com amigos, dar gargalhada, contar da semana, comentar sobre futebol, sobre novela, sobre série, sobre a vida em si, né? Sobre as perspectivas de futuro, né? Vai casar, vai fazer não sei o quê, vai comprar uma fazenda, vai comprar um carro. E a pessoa está ali divertindo e quando escuta o barulho, no exato momento em que ela levanta, ela é alvejada, né? Ela é atingida por esse disparo fatal, né? A gente fica tentando aqui pensar, né? Meu Deus, como é que a pessoa levanta exatamente no momento? Como é que esse projetil está passando exatamente no momento que a pessoa está levantando? É muita fatalidade no episódio. Só o momento que ela levanta ali, olha lá, atingida já, já cai morta. Já cai morta. Disparo fatalíssimo, né? Fatalíssimo, né? Muitas vezes, quando a gente escuta essas confusões, esses disparos, por isso que é comum a gente se abrigar atrás de alguma coisa, algum objeto, né? Ou tentar deitar no chão, né? Mas a pessoa talvez levanta para tentar se abrigar, que estava todo mundo correndo, né? Infelizmente, né? Olha só, moça nova, gente. O futuro pela frente aborrece a gente, tá? Aborrece a gente isso. Meu Deus.